Eu, em 50 anos de carreira, só fiz dois comerciais. Teria sido três se o primeiro não tivesse sido recusado pelo cliente. Uma agência me contratou para fazer um comercial de uma loja de tecidos, eu envolta nos tecidos bem coloridos, meio, sabe, afro, meio, bem alegres e tal. Eu cheguei a ver as fotos, ficaram lindas. Mas o cliente disse que o outdoor não iria para as ruas porque a clientela deles era de classe média e que a classe média não ia aceitar com a sugestão de uma negra. Depois disso eu fiz um comercial para a venda de um terreno em Niterói e fiz um comercial de cerveja, em 50 anos só dois. Não, e me pagaram. O importante era não aparecer no outdoor uma negra fazendo propaganda dessa loja. E como é que a senhora vai ver a publicidade de hoje? Qual a opinião da senhora? Se é que existe um caminho? Olha, essa luta contra o racismo, contra a discriminação vem de muito tempo. Tudo começou com a nossa rainha Ruth de Souza, Abdias Nascimento, Léa Garcia. Então, pelo tempo, era para o negro estar em uma situação muito melhor. Não era para a gente estar tão invisível em nenhum segmento. É estranho a gente ainda ter que falar, chamar a atenção disso, que é uma questão exata, é óbvio. E tem uns comerciais que ficam muito superficiais, porque você, prestando bem atenção, de repente, você vê umas atrizes fazendo um comercial de algum produto. Eu fico rindo, eu falo assim, ela não tem menor, não leva o menor jeito de que vai num tanque esfregar alguma coisa com esse sabão em pó que ela está divulgando. Não leva o menor jeito de que lava uma louça. Eu lavo a louça na minha casa, adoro. E nunca fiz nenhum detergente de nada disso. Está bom para você? Está bom para você? E a senhora, dona Rúdia, quantos comerciais, a senhora já, quantos convites para a publicidade, para vender algum produto, para a publicidade brasileira? Olha, eu tenho 70 anos de carreira, só fiz dois. Também, como a Zezé. Porque, uma vez, eu vivia lá em São Paulo, tinha muitos produtores de publicidade, né? Tinha um, que era muito meu amigo, Johnny, que era um inglês, que fazia publicidade enorme lá em São Paulo, pagavam muito bem e eu queria fazer uma. Ele disse, Johnny, eu queria fazer uma publicidade, porque você não lembra, não põe uma. Ah, Rúdia, eu já pensei nisso, mas não aceita um negro, negro não compra nada. Olha isso. Eu falei, eu fiquei boba. Depois eu fiz essa publicidade, não sei lá, nem lembro. É bom. Música 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 Música